1 João capítulo 4 Os falsos profetas Amados, não creiais em todo o Espírito, mas provais se os Espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo Espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o Espírito do Anticristo, do qual já ouvisteis que há de vir, e eis que está já no mundo. Filhinhos, sois de Deus e já os têm desvencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus ouve-nos. Aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Deus é amor. Devemos amar a Deus e a nossos irmãos. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o Seu Filho unigênito ao mundo para que por Ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o Seu amor. Nisto conhecemos que estamos nele e Ele em nós, pois que nos deu do Seu Espírito e vimos e testificamos que o Pai enviou o Seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e Ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque, qual Ele é, somos nós também neste mundo. No amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus ame também seu irmão. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto